O YouTube liberou um recurso muito interessante e muito útil para quem tem um canal monetizado. Ele já tinha em alguns canais, o YouTube tinha liberado isso há um bom tempo para alguns canais. Isso, se eu não me engano, uns dois anos atrás eu já tinha visto em alguns canais esse recurso. Mas agora acho que liberou para todo mundo, que é esse recurso Valeu Demais. Você vem na aba aqui no YouTube Studio, você vem aqui no guia Monetizações e vem na guia Super. E aí aqui você pode liberar o Super Chat, o Super Stickers, que isso são para lives. E agora tem esse Valeu Demais. Esse Valeu Demais, se comparar com a Twitch, ele é igual o Beats que você manda lá para o streamer. É mais ou menos isso, né? E quando você ativa ele, como é que ele fica? Todo vídeo que você postar vai ter a opção de dar joinha, de não gostar, compartilhar. E aqui vai aparecer esse novo ícone, Valeu. Quando você clica nele, ele vai dar a opção de R$2, R$5, R$10 e R$50. E aí aqui você pode digitar lá a mensagem, escrever, e seu comentário vai ficar destacado. No celular não aparece uma cor. Cada preço muda. Então, só que isso não está aparecendo ainda por enquanto no celular. Só aparece destacado mesmo que o seu comentário é um Valeu Demais. E aí quando você apertar Comprar e Enviar, ele vai ser cobrado, você tem que ter um cartão de crédito. Só tem essa opção de forma de pagamento, né? É uma forma boa para estimular o criador, o cara que posta vídeos, ajuda mais para quem tem um canal monetizado. E aqui no suporte do Google, na aba onde explica um pouco mais sobre o Valeu Demais, a repartição de receita, ele resumindo aqui está dizendo que 70% dos ganhos é seu. Não quer dizer que se o cara enviar R$2, você vai ganhar R$2, vai tirar 70%. O descontado é seu e o restante é para o YouTube. Fora os impostos, aí acho que o YouTube ele cobre, né? Porque, ó... Receita Valeu Demais, reconhecida pelo Google após a dedução de tributos, vendas locais e taxas da Apple Store na iOS. Atualmente, os custos de transação, incluindo a taxa de cartão de crédito, essas coisas, são cobertas pelo YouTube. Outra coisa também, qualificações e disponibilidades. Qualificações, ó... Requisitos para o canal. O canal gera receita, tem que ter, você tem que ter mais de 18 anos. É necessário estar em um dos locais disponíveis. No Brasil está. O superchat e o superchic não estão disponíveis em vídeos com restrições de idade, não listados ou privados. O superchat e o superchic também ficarão indisponíveis se o chat ao vivo estiver desativado. Requisitos para os vídeos individuais. O superchat e o superchic não estão disponíveis em vídeos com restrição de idade, não listados, privados ou que tem conteúdo para criança. Basicamente, isso daqui, ó... É a mesma coisa para o Valeu Demais, né? Todas essas restrições. Aqui, ó... Basicamente, é quase a mesma coisa, ó... Gerar receita, alugar receitos, né? Um canal de música sob domínio de um contrato SAV. É um canal de música com essa restrição aqui de domínio, né? Com esse contrato. Ó, tem algumas coisas que esse Valeu Demais não se qualifica. Basicamente, monetização em geral não se classifica nesse tipo de conteúdo, né? Então, ó... Conteúdo reivindicação e conteúdo ID, né? Que seria, no caso, muitas vezes, música. Conteúdo para criança. Entre outros, né? Ó, a mesma coisa, transmissão e estreia quando estiverem ao vivo. Mas o recurso ficará disponível depois que quando o conteúdo for arquivado como um vídeo sob demanda. Que, no caso, seria uma live que você faz, depois você deixa essa live lá no canal, né? Você não apaga. Aí, depois, ele vai ser ativado nessa live gravada no canal. Então, é um recurso bem interessante, né? Para quem tem um canal monetizado, só vir aqui na aba de monetização e ativar. Demorou? Para mais novidades, dicas, tutoriais, volto no próximo vídeo aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.